Música Amigos da Best Swimming Cell Best Cam ao final do segundo dia do Campeonato Mundial de Natação Hoje tivemos aí as duas primeiras medalhas, a primeira o ouro do Brasil com César Cielo com 50 metros de nado borboleta e o bronze com Felipe Lima nos 100 metros de nado peito aqui conosco mais uma vez, Daniel Takata em nome da Speedo da Revista Swintiano Bom, coach, eu queria te parabenizar pelo Felipe Isso não é só para mim não, é um tempo de trabalho, foi bastante emocionante para nós foi um grande resultado e a conclusão de um grande trabalho Tem muito pela frente ainda, viu? É verdade, eu fiquei bastante empolgado com a passagem do Felipe que ele passou muito forte, ele passou pelo melhor tempo da vida dele no Sem Peito com 27 e 27 Bom, ele teve a pior volta de todos, mas não foi uma volta ruim Ele conseguiu segurar ali na chegada por 3 centésimos, né? Ele conseguiu a medalha de bronze O interessante é que ele conseguiu, o Felipe conseguiu uma coisa nesse campeonato que ninguém conseguiu até agora Ele nadou o melhor tempo da vida dele na eliminatória o melhor tempo da vida dele na semifinal o melhor tempo da vida dele na final Ou seja, exatamente a conclusão de um excelente trabalho Acho que foi tudo bem planejado Parte emocional muito bem trabalhada E acho que o Felipe é merecedor desse resultado Foi a primeira medalha do Brasil nesse campeonato E tem um significado muito importante para o Brasil que nunca tinha ganho uma medalha em provas olímpicas no Nado Peito É verdade, você acha que ele vem com chance nos 50 agora também? Eu acho que para nós, desde que o Felipe começou a trabalhar conosco nos Estados Unidos O 50 nunca foi o nosso objetivo E passou aí com o 27-27, que é a sua melhor marca pessoal Eu não vou ficar surpreso se ele andar para mais lento do que isso Não vou ficar surpreso mesmo Porque o Felipe foi trabalhado para o sem peito E vai continuar sendo trabalhado para o semifinal do peito Nosso próximo objetivo é, sem dúvida nenhuma, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 É bom, só falando dos vencedores, quem venceu foi o Christian Sprenger mesmo Quando a gente esperava, mas ele foi apetado ali pelo Cameron Wanderbauer Apertado, o Cameron Wanderbauer surpreendeu a todos Porque a gente não esperava com a lesão que ele teve no joelho E acabou fazendo uma boa prova E realmente foi uma prova muito disputada E o Felipe até comemorou antes A gente acabou descobrindo porque o Felipe comemorou antes Tocou na parede e saiu comemorando antes de olhar para o placar Foi porque ele viu as luzes no bloco dele Viu que tinham três luzes acesas, que era um dispositivo novo da Ômega E saiu comemorando a sua medalha de bronze Bom, a gente teve também o 50 metros borboleta masculino Valeu muito pela vitória do César Sierra Mais o quinto ouro dele em campeonatos mundiais Ele só tem ouro em campeonatos mundiais de piscina longa Mas os tempos ficaram um pouco a desejar, né coach? Os tempos de uma forma geral foram bem fracos A gente não sabe exatamente o que se passou Mas acabou afetando todo mundo na prova A gente tinha tido cinco nadadores para 22 na semifinal E a gente esperava uma super prova na final Que acabou não acontecendo Agora, meu amigo, como foi dito ontem O que importa na final é tocar na frente E o César Sierra tocou O Nicolas Santos é que eu acho que passou a prova quase toda na frente Dá uma saída muito boa Estava com tudo para ganhar a prova Agora, eu senti o seguinte Na parte final da prova Exatamente quando ele entra nos últimos Talvez cinco, dez metros de prova Que ele vê o crescimento do César Sierra É quando ele começa a cair e acabou ficando na quarta posição Infelizmente, a gente não teve duas medalhas na prova Apenas o Cielo, bicampeão mundial da prova dos 50 borboletas É, quem na verdade saiu no lucro com isso Foi o americano, o segundo lugar Porque ele conseguiu melhorar o tempo dele Contou com a piora dos outros Ele teve muita sorte, o Gene Grodson O Gene Grodson é a grande surpresa da seleção americana Ele nunca tinha feito seleção americana na vida dele É um cara que cresceu muito Inclusive o Brasil ajudou muito ele a crescer Porque levou ele para o Brasil no ano passado Ele disputou o troféu Maria Leia pelo Flamengo Depois voltou para o Brasil Nadou o raia rápida E hoje é vice-campeão mundial nos 50 metros na borboleta Bom, as outras duas finais de hoje A gente teve os 100 metros de borboleta feminino Com a redenção da Sarah Siostrom Que ela chorou, emocionada ao final Ela não é mais a menina que foi recordista mundial Com 15 anos de idade Há 4 anos Ela agora é uma mulher já de 19 Mas é o seu primeiro título mundial E foi uma prova disputada Ela cresceu durante a prova Quem passou na frente de novo foi a dinamarquesa Muito forte Mas acabou fora do pódio E a vitória da Sarah Siostrom foi realmente Acho que ela cresceu muito na prova E foi um final de prova muito bom É, foi a redenção dela Porque em Londres ela entrou como favorita Em algumas provas 100, 200 livres Sem borboleta e saiu sem pódio E a emoção dela mostra hoje aqui E a Katinka É, pois é A Katinka Rossu foi Saiu dos sem costas Bateu o recorde húngaro de manhã E de tarde não apareceu para nadar a prova Já pediu por quê? Porque ela queria se concentrar Ela queria o ouro Tenho certeza que ela queria uma marca melhor Tenho certeza Mas o ouro para ela foi muito importante A Katinka Ela teve muito frustrada No período que ela treinou com o Dave Salo Muito frustrada Porque ela nadava muito bem Nos campeonatos universitários americanos Chegava nos campeonatos mundiais E na Olimpíada não dava mal Então quando ela saiu do Dave Salo E ela saiu desde o final dos Jogos Olímpicos de Londres Ela treinando com o namorado Que agora é futuro esposo Ela cresceu muito Ela é a rainha da Copa do Mundo Ela nada tudo, toda hora A mulher de ferro, aquela coisa toda Veio para cá É campeã mundial Pela primeira vez Segunda vez Ela ganhou em 2009 Ganhou 400 medalhas em 2009 400 medalhas em 2009 Inclusive ela falou aqui na coletiva Que ela gostou muito mais dessa medalha agora Do que a do 400 medalhas em 2009 Por tudo que ela passou nesse tempo Com certeza Esses quatro anos aí Foi muito difícil para ela Em 2009 ela ainda era uma atleta inexperiente E essa medalha significa muito mais para ela O que eu escutei dela inclusive É que ela ficou bastante frustrada No período que ela esteve com o Dave Salo Porque ela achava que ela carecia de atenção E agora com o namorado Futuro esposo Casam em agosto Antes da próxima Copa do Mundo Que ela quer ser rainha de novo Ela está com o seu namorado Ela disse que tem muito mais atenção E ela está se sentindo muito bem E não deu outra hoje Não foi o melhor tempo dela não Ela tem 2,746 Ela fez 2,790 Ou seja Foi uma boa marca O suficiente para ganhar E acho que ainda tem chance Para outras provas Que ela vai disputar nessa competição Com certeza Acho que ela leva mais medalhas E quem sabe mais de ouros E a Mireia Belmont Chegou a medalha Melhor da vida dela Record espanhol Foi bronze nos 200 metros Ela bateu três vezes O recorde espanhol Dos 200 metros Na animatória semifinal final Foi importante Porque o desempenho dela Nos 200 metros Em Londres deixou a desejar Foi E aqui não Aqui realmente Houve uma comemoração Muito grande dela O final de prova dela É incrível Ela quase faz 29 Pois é Nos últimos 50 metros Ela é de Barcelona Foi bacana mesmo E por final Acho que esse dia Foi um dia importante Porque o Brasil ganha Duas medalhas Acho que cria uma motivação Que vem pela frente E mais medalhas vem por aí Não, eu também acho Também acho que mais medalhas Vem por aí A gente tem algumas provas Já com alguns nadadores Que com tradição 50 livros Duns Medley E quem sabe 50 peito E o Nicolas Nicolas Oliveira E o Nicolas Oliveira Pois é Hoje ele Se ele tivesse Foi uma pena Que se ele tivesse feito O tempo que ele fez Na eliminatória Ele passava para a final Hoje Mais que isso Eu não sei se você Concorda comigo Mas a prova toda Ele foi um pouquinho Mais lento Não estava muito Mais lento não Mas um pouquinho Mais lento Mas quando chega No final da prova Que ele entra com a pernada Eu disse Ele vai fechar bem Mas aqueles 10 metros Sinais ali Não foram legais E foi onde decidiu A prova Ele terminou em sexto lugar E ali foi o que acabou Ficando E ele não ficou muito longe Da final não Foi 11 centésimos Me parece Foi um 4731 Ele fez um 4742 11 centésimos Ele estaria na final Nós tivemos um empate Que acabou não acontecendo Desempate O que aconteceu Daniel? Foi o holandês O Sebastian Verschwein E o australiano Cameron McEvoy O holandês acabou Desistindo do desempate Eles empataram na oitava posição E provavelmente Ele é finalista olímpico Dos 100 metros livres Então ele quer talvez focar mais Para o 100 livres E aí deixou a vaga para o australiano Por isso nós não vamos ter O desempate dessa prova Isso E só para terminar A gente não pode deixar de falar Do primeiro recorde mundial Dessa competição Ah, não tem como Não tem como A lituana Eu já tinha tomado um susto Na eliminatória Quando eu vi um 4 Ali no placar Ela está com Dois fundamentos muito bons A saída e a virada E a chegada? A chegada não tanto Aí você vê A mulher É recordista mundial Com 16 anos de idade Quase bateu na eliminatória Bate na semifinal E a chegada dela é horrível Aí você imagina Se ela tivesse uma chegada boa Ela pode nadar para um 3 Pode nadar para um 3 Seria inimaginável Um tempo atrás Em 16 anos de idade Ela tem uma força na saída A potência dela Quando ela sai do bloco de partido A velocidade inicial Que ela entra na prova É muito grande Nada muito bem É uma excelente nadadora Eu não vou ficar surpreso Se amanhã tiver esse recorde de novo É, eu também não Afinal Eu também não Não vou ficar surpreso não E ela Alguém tem alguma dúvida Que ela não ganha os 50 feitos também? Ah não, é Ela passou com 29 Passou com 29? Pois é Foi um bom dia Acho que o campeonato mundial Vai bem Nós não tínhamos muitos recordes Nós falamos até Nós encerramos com esse assunto Ontem Que não foram muitos recordes até agora Hoje a gente encerra Com satisfação Nós temos o primeiro recorde mundial E o Brasil tem Uma medalha de ouro Uma medalha de bronze Mais uma coisa Daniel A natação Bate as águas abertas ou não? Nesse momento está 5 a 2 5 a 2 Olha, eu acho muito difícil Bater as águas abertas Para bater as águas abertas Tem que dar tudo certo aqui Um empate Um empate Um empate O empate acho que não é impossível Não é impossível O Brasil já faz Atualmente o melhor mundial da sua vida Antes de começar já tinha Sete medalhas E o recorde era quatro Então vamos para frente É isso aí Essa é a Best Swimming Aqui junto com a Swing Channel Em nome da Speedo A gente volta amanhã Até lá Até lá